Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os livros que encantaram o Brasil durante o Carnaval de 2024. Literatura e Carnaval, dois assuntos que têm muito a ver com negras escrituras. Primeiro porque o Carnaval é uma das maiores festas populares brasileiras e é uma festa que tem uma herança, que tem uma história muito africana, muito afro-brasileira. E a literatura é o assunto primordial deste canal. Eu criei este canal para a gente compartilhar e falar sobre literatura de autoria negra. Neste ano de 2024 tivemos vários livros que se transformaram em samba-enredo. As escolas trouxeram esses livros como inspirações principais ou destacaram a história de um e outro autor. Para este vídeo recebi falar sobre os principais, especialmente porque o meu livro favorito da vida, Um Defeito de Cor, foi a inspiração de um dos samba-enredos mais lindos de uma das apresentações mais maravilhosas. Já estou aqui elogiando porque foi muito lindo ver e acompanhar a história que a gente leu sendo representada por outra forma. Foi muito emocionante ver como a escola deu vida a todas as emoções que eu vivi lendo Um Defeito de Cor. E esse vídeo também é uma reflexão sobre o poder do carnaval para o incentivo à literatura, para o incentivo a conhecermos outras histórias. Principalmente porque eu sei que tem aquelas pessoas que têm aquela ideia deturpada que o carnaval não agrega em nada, que não é importante para a cultura popular brasileira, que não serve para nada. Eu sei que tem algumas pessoas que têm essa opinião, mas o peso que o carnaval tem, por exemplo, para incentivar a leitura. Nesse ano de 2024, você deve ter visto várias notícias que após o desfile da Portela, este livro aqui, Um Defeito de Cor, um livro de mais de mil páginas, esgotou na Amazon, por exemplo. Ele foi um livro muito buscado. E antes de continuar aqui falando desses livros que se tornaram um samba-enredo, que deram um espetáculo na Avenida, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal se você gostou desse vídeo. Deixe um like, um comentário, uma interação. Compartilhe esse vídeo com alguém que você queira... Ah, sabia que esses samba-enredos foram inspirados em livros? Olha aqui esse vídeo. Dessa forma, você mostra para o YouTube que o conteúdo do Negras Escrituras é um conteúdo que você gosta, que é um conteúdo importante e que você quer ver mais esse conteúdo. Ativando o sininho que está aqui embaixo, você mostra para o YouTube que você quer receber todas as notificações. O que significa? Toda vez que eu postar um vídeo aqui no Negras Escrituras, você recebe o aviso e não perde nada do conteúdo que estiver por aqui. O primeiro deles é o samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense, que teve como tema Com a Sorte Virada para a Lua, o Testamento Segundo a Cigana Esmeralda. Esse samba-enredo trouxe um cordel que foi escrito há mais de 100 anos atrás, que já é uma ficção imaginativa sobre um testamento deixado por uma cigana cheia de conhecimentos, em que ela escreve as suas ideias, os seus conhecimentos sobre a sorte, sobre como sobreviver nesse Brasil. E esse enredo foi resgatado pelo carnavalesco Leandro Vieira, que ele fala dessa tentativa da escola de trazer esse imaginário da cultura cigana, mas principalmente trazer essa ficção que existe no Brasil, do cordel, falar um pouco mais sobre o cordel. A vida e a obra do escritor Mário de Andrade foi inspiração para a Mocidade Alegre trazer para a avenida o enredo que foi campeão de 2024, Brasileia Desvairada, a busca de Mário de Andrade por um país. Segundo o carnavalesco Jorge Silveira, a ideia desse samba-enredo é homenagear a cidade de São Paulo com uma das suas figuras mais ilustres, que é o escritor, poeta e um dos grandes nomes do movimento modernista Mário de Andrade. O enredo foi inspirado no livro Pauliceia Desvairada e nas cartas que o escritor escreveu durante suas viagens desbravando o Brasil. Especialmente nos seus questionamentos sobre qual é o país que queremos, qual é o Brasil que vivemos, todas essas reflexões do Mário de Andrade nessa busca dele por compreender principalmente a cultura brasileira, a identidade brasileira, foram inspirações para trazer esse samba-enredo para a avenida, para trazer essa discussão especialmente do que é a cultura brasileira, de qual é a identidade do brasileiro. Então o carnavalesco Jorge Silveira fala que isso foi a inspiração para trazer o Mário de Andrade para a avenida. A Grande Rio se inspirou no livro Meu Destino é Ser Onça, do escritor Alberto Mursa. Esse livro é baseado nos escritos do frade André Tevet, que escreveu durante 1550, mais ou menos, sobre a cultura dos indígenas na Baía do Guanabara. Esse livro vai narrar de modo ficcional a perspectiva e a visão tupinambá sobre a origem da humanidade, sobre os mitos fundacionais do mundo que trazem na figura da onça essa figura de resistência e de vivência. O Alberto Mursa, então, ele pega registros históricos feitos por um frade branco sobre os mitos tupinambás, usa da sua liberdade ficcional de artista para escrever este livro. No samba-enredo a gente tem essa figura da onça, essa reflexão sobre a cultura tupinambá traz os indígenas nessa reflexão, mas não é o foco 100%, como a gente vai ver comparativamente com outra escola que trouxe outro livro também como texto principal, que é a Salgueiro, que trouxe o livro A Queda do Céu. O livro A Queda do Céu é uma publicação muito importante, tanto é que se a gente pegar os livros que são essenciais para entender o Brasil, que foram publicados ali em 2022, nos 200 anos da independência do Brasil, A Queda do Céu figura no terceiro lugar de livro essencial para compreender a história do Brasil. Esse livro, então, ele é escrito por dois autores, o David Kopenhauer, que é o Yanomami, e o antropólogo Bruce Albert, que é um antropólogo francês, que veio ao Brasil fazer pesquisa, esteve em campo, então ele passou mais de 12 anos fazendo pesquisa com os Yanomamis, e o David Kopenhauer, ele era um dos seus interlocutores, mas que, na verdade, se transformou num autor desse livro, porque esse livro são entrevistas que o Bruce faz com o Kopenhauer, marcando toda essa história Yanomami que a gente não conhecia antes. Então, nesse livro que é essas entrevistas, é as ideias, é a história narrada pelo David Kopenhauer nessas entrevistas. Então, a Salgueiro, ela trouxe um livro escrito e refletindo muito, trazendo o protagonismo dos Yanomamis para refletir a situação, tanto é que os carnavalescos falam que a inspiração para esse enredo veio a partir do acompanhamento da situação dos Yanomamis. No início do ano passado, todas aquelas denúncias de questões de saúde, para colocar na avenida discussões sociais especialmente importantes quando a gente fala dos Yanomamis, questão da resistência, a questão da entrada dos homens brancos nesse território Yanomami, o conflito com a mineração, todos os dilemas que são narrados pelo David Kopenhauer no livro A Queda do Céu. E o último livro que eu vou comentar nesse vídeo, eu tenho certeza que eu vou falar mais do que o meu planejado de 2, 3 minutos cada um dos livros, é Um Defeito de Cor, que é meu livro favorito da vida. Você pode acessar aqui nos cards uma playlist que eu fiz de lives na época que eu estava lendo Um Defeito de Cor. Tem alguns spoilers, mas para você conhecer, saber o que se passa em cada parte do livro, tem essa playlist. A Portela se inspirou nesse clássico livro da Ana Maria Gonçalves, lançado em 2006, para trazer para a avenida um samba-enredo marcado pelo Matriarcado das Mulheres Negras no Brasil. Este enredo levou o estandarte de ouro de Melhor Escola de 2024, coroando todo o desfile e todas as discussões que foram trazidas para a avenida. A história da Quendé é inspirada na Luísa Maim, uma personagem histórica do Brasil. A gente tem poucos registros da existência da Luísa Maim. O que se sabe, principalmente, vem das narrativas de seu filho, o Luís Gama, que é um personagem importante da história brasileira. Ele foi um advogado, abolicionista, um poeta, deixou várias coisas registradas. Dentre essas coisas, foi uma carta em que ele descreve a sua mãe, Luísa Maim, uma personagem que participou, por exemplo, da Revolta dos Malês, uma mulher que foi resistência, que sempre lutou pela sua independência. Baseado nesses poucos registros históricos, a Ana Maria Gonçalves escreveu um romance de quase mil páginas em que ela narra toda a formação dessa menina, desde os oito anos de idade em África, o sequestro, a vinda para o Brasil, a resistência dela aqui no Brasil, o encontro com as religiosidades, toda a herança cultural que ela tem desde a África, todas as crenças que ela herdou da avó, da mãe, e que aqui no Brasil ela ressignifica, nesse contexto em que ela vive, essa busca dela pela religiosidade, por passar essa religiosidade aos filhos. Então, a gente tem toda essa narrativa dentro de um defeito de cor, e a Portela soube trazer muito bem isso para dentro do samba-enredo, para todo o contexto que é o carnaval. Nós tivemos nos carros alegóricos, por exemplo, a presença da Ana Maria Gonçalves, a própria escritora. Nós tivemos uma referência ao filho da Luísa Maí, o Luís Gama, representado pelo escritor Silvio Almeida. Também estiveram nos carros alegóricos a Conceição Evaristo, uma escritora também homenageada nesse grande matriarcado de mulheres negras do Brasil. Eu fico por aqui, eu encontro com você no próximo vídeo do Negras Escrituras. Tchau! 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 Tchau!